Olá pessoal, bem-vindos! Mais uma vez no Vem Pra Cá, estamos aqui, estamos juntos aqui no YouTube com vocês. Hoje a gente está num lugar super diferente, super legal, é um hostel Tetris, aqui em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, bem pertinho aqui. A gente vai falar hoje sobre a experiência da hospedagem em hostel. Hostel, para quem não sabe, é um tipo de hospedagem mais despojada, ela é preferida pelos jovens, principalmente jovens europeus, que fazem viagens de média e longa duração através de vários países, então por isso eles precisam de uma hospedagem mais econômica, mais despojada, eles mesmos fazem a sua comida, eles praticamente passam o dia inteiro na rua, por isso que eles não precisam de uma acomodação muito luxuosa, muito dispendiosa. Então, a gente está aqui em Foz, num hostel que é construído com base em containers de carga. Eles têm vários containers aqui, e os containers são usados para acomodar as dependências, tem a cozinha, tem a recepção, tem os quartos, os quartos com banheiro, são quartos que podem ser quartos privativos, para um casal ou para um grupo de amigos, quartos ou também quartos coletivos, onde você vai conhecer gente, gente do mundo inteiro, da Suíça, da Noruega, Israel, Alemanha, Inglaterra, que geralmente é a pessoa que mais curte esse tipo de hospedagem. O curioso aqui nesse hostel é que até a piscina, ela é um container que foi cortado e foi lavulhado e hospeda a piscina deles. Tem uma cozinha que fica aqui à minha esquerda, onde é servido o café da manhã e é onde também o hóspede pode cozinhar. Ontem aqui teve um evento, um festival de food trucks, e quem está aqui dentro, o caminhão entrou aqui dentro, foi um evento aberto, muito legal. E o muito interessante aqui é que eles levam a sério também essa questão da sustentabilidade, estão criando um sistema próprio de tratamento de esgoto, eles também estão, eles têm materiais que são materiais reciclados, que foram usados na construção do local, e usam de muita criatividade em tudo aqui. E estamos nas Cataratas do Iguaçu, e uma coisa que eu sempre me perguntei é por que tanto gringo aqui, como tem tanto gringo? Então, conversando aqui com o pessoal, descobriu o seguinte, O Fosso do Iguaçu é rota entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, que são duas cidades que eles curtem muito, então entre as duas eles param aqui em Foz, e curtem aqui, o principal foco aqui é a natureza. Essas são as cataratas dos dois lados, do lado brasileiro e do lado argentino, e o Parque das Aves, e todas as experiências que tem aqui para você fazer junto das cataratas. Tem rafting, tem voo de helicóptero, salto de paraquedas sobre o lago Itaipu, Itaipu também tem muitos passeios legais, muito legal para você fazer, tá? E é muito interessante a concentração de aparelhos de lazer e de natureza que Foz do Iguaçu oferece. Tem uma rede hortelheira imensa, desde hotéis 5 estrelas até pousadas e hostels, parte da opção gastronômica, né, em muita natureza. Então, esse aqui é o Hostel Tetris, essa aqui é a Foz do Iguaçu, é bom, é barato, é para você, é para todos, e vem para cá, um beijo para todos vocês, quem curtiu, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força aí para a gente, obrigadão, Deus abençoe a todos e até a próxima!